Olá, turminha do oitavo ano, vamos à correção de redação. Espero que vocês tenham conseguido fazer, confiram aí as respostas de vocês. Vamos lá. Livro de português, páginas 248 a 250, a escrita em questão. A palavra bico é bastante polissêmica. Basta observar o seu uso nas frases abaixo, leia cada uma delas e explique o significado dessa palavra. Letra A, você fala muito, tente ficar com o bico fechado por um minuto. Neste caso, o significado é a boca, a boca humana, certo? Letra B, o bico da galinha é bastante curto. Neste caso, é o órgão, bico como órgão das aves. C, ele faz alguns bicos para completar o salário. Neste sentido, o bico é como biscate, um trabalho sem vínculo empregatício, ok? Lembrando que não precisa estar com as mesmas palavras, tá? Mas o significado precisa ser o mesmo, que você colocou aí. A toalha de renda tinha uns bicos lindos. Bico, nesse caso, é o acabamento de renda que faz pontas nos lados do tecido. Na E, tenho que fazer a limpeza dos bicos do motor desse carro. Neste caso, os bicos do motor são as peças injetoras de combustível dos motores a combustão. F, ele fez um gol de bico. Bico, neste caso, é o chute feito com a extremidade do pé. Na G, ela ficou tão aborrecida que não desfazia o bico por nada. Neste caso, é a cara feia, a moada, que indica que a pessoa está aborrecida ou com raiva, ok? Bem legal, né, este exercício. Número 2. Tal como ocorre com o bico, o verbo romper também pode ter vários sentidos. Leia as frases a seguir e esclareça o significado desse verbo em cada uma delas. Então, vamos lá. Na letra A, a corda rompeu, a corda partiu-se. Letra B, ela rompeu o silêncio, significa que ela começou a falar. Na C, o dia rompeu, ensolarado, significa que amanheceu. Na D, o deputado rompeu com o partido, significa que ele desligou-se do partido, ok? 3. Agora leia estas frases. Ele tinha a voz grave, ele tinha um aspecto grave, ele tinha uma doença grave. Letra A, em qual destas frases o adjetivo grave poderia ser substituído por carrancudo ou sisudo? Na frase 2, né, um aspecto grave é isso, é ser carrancudo ou sisudo. B, em qual destas frases o adjetivo grave indica profundidade, perigo? Com certeza na frase 3, né, de ter uma doença grave, né? Ok? 4. Na letra de música Me Deixa, da banda carioca ou Rapa, percebemos o uso da polissemia com a intenção de crítica social. Então, olha a importância aí de estudar a polissemia, né? Até nas letras de músicas, nós temos, como eu disse para vocês na aula, nos auxilia a compreender melhor os diversos textos, né? Então, interpretar melhor. Observe estes versos. Eu ia explodir, eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Podem os homens vir, que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Letra A. Nesses versos, o verbo explodir foi empregado com sentido metafórico. O que o eu lírico quis dizer, né? Quando ele diz lá, eu ia explodir. Espero que você tenha percebido aí, né? Que a gente até usa bastante, né, no dia a dia. Ele quis dizer que explodiria emocionalmente, isto é, perderia a cabeça. Também, entre aspas, né? Que também está no sentido metafórico. Então, de falar mesmo, né, por exemplo. B. De acordo com o contexto, qual o sentido do termo os homens? Quem seriam esses os homens aí? Faça uma pesquisa para entender a origem desse significado. Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês tenham pesquisado aí. No imaginário popular, o termo funciona como sinônimo de policiais. Associação originada na expressão homem da lei, ok? Então, essa é a referência. A conjunção logo conecta uma frase à outra. Qual é a relação de sentido expressa por ela? De conclusão, certo? Muito bem. 5. Sobre a interpretação do último verso, analise as afirmações a seguir. 1. O eu lírico se mostra amedrontado diante do contexto em que vive. 2. A expressão os cães farejam o medo tem sentido denotativo. Ou 3. O eu lírico afirma não sentir medo. É a 3, né, pessoal? Então, letra C. Esta é a correta. Ele diz que os cães vão farejar e não vão achar nada, porque ele diz que não sente medo. Está determinado ali. Continuando no livro de português, páginas 288 e 289, a escrita em questão. O que esses resultados traduzem é a falta de uma política sustentável para frear o processo. A maior queixa das entidades envolvidas com a questão é a de que ações de repreensão na região são esporádicas, sem continuidade. E que, logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina. E a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem agravando a imagem do Brasil lá fora. Nesse parágrafo, o conectivo, ou seja, poderia ser entregado corretamente na lacuna 3, né, pessoal? Então, ó, é a de que ações de repreensão na região são esporádicas, ou seja, sem continuidade. Ok? Letra C. 2. O período a seguir foi reescrito 5 vezes. Utilizaram-se vários recursos. Em 4 opções, o sentido é rigorosamente o mesmo. Marque aquele em que o sentido foi alterado. Então, o período é o seguinte. O homem caminha pela vida muitas vezes desnorteado, por não reconhecer no seu íntimo a importância de todos os instantes, de todas as coisas, simples ou grandiosas. Então, vamos lá. O que fugiu aqui ao sentido foi a letra E. O homem caminha pela vida sempre desnorteado. É diferente de muitas vezes, né? Por não reconhecer em seu mundo íntimo o valor de cada momento, de cada coisa, seja ela simples ou grandiosa. Ok? Então, leia. Agora leia a conclusão do artigo de Mário Sérgio Cortella, O Futuro Saqueado. Não dá para supor um eterno presente. O mesmo fictício Dorian Gray, com o quase perene retrato, pagou caro pela sua ganância vital. Nessa obra, Oscar Wilde fez um aviso premonitório para quando algumas máscaras caírem. As crianças começam por amar os seus pais. Quando crescem, julgam-nos. Algumas vezes, perdoam-lhes. Nesse trecho, o autor faz uma referência ao texto de Oscar Wilde. Nesse caso, ele utilizou uma paráfrase ou uma citação. Então, vocês devem ter percebido aí, né, pessoal? Que foi uma citação e não uma paráfrase, tá? Letra B. Qual foi a sua intenção ao utilizar este recurso? A intenção é conferir mais credibilidade ao seu ponto de vista. Trazendo, assim, um argumento de autoridade. Isso é bem interessante para os textos, tá? C. Como vimos, a paráfrase é um recurso muito utilizado para tornar mais claro um texto. Pensando nisso e observando o contexto do artigo futuro saqueado, produza uma paráfrase para o período a seguir. Oscar Wilde fez um aviso premonitório para quando algumas máscaras caírem. Então, aqui eu deixei a sugestão de resposta para vocês, tá? Oscar Wilde deixou um aviso antecipado para quando as crianças realmente conhecerem seus pais, ok? Lembrando que é uma sugestão, o seu não precisa estar idêntico. Agora, vamos para as páginas 329 a 331. Vamos lá? Leia a tirinha a seguir. Café, preto e branco são sinônimos? E aí ele responde, depende. Às vezes o contexto é meio ideológico. Bem interessante essa tirinha, né? Espero que vocês tenham refletido. Letra A explica com suas palavras o que é contexto. Contexto, em linhas gerais, diz respeito à situação comunicativa e a todos os elementos que dela fazem parte, como o ambiente e os interlocutores. Tá? Então, contexto aí. Lembrando que você pode ter pesquisado, não precisa estar com as mesmas palavras, tá bom? B. O que Café quis dizer no segundo quadrinho quando falou que o contexto é ideológico? Então, para quem ficou com dúvida aí, não compreendeu bem o quadrinho, não refletiu muito, ele está se referindo às situações de preconceito racial, nas quais negros e brancos são vistos como radicalmente distintos. Construa um período em que as palavras preto e branco sejam antônimas. Resposta pessoal, sugestão, os cabelos dela eram pretos, os meus eram brancos, ok? Leia a parábola a seguir, preenchendo cada lacuna com uma palavra do quadro abaixo. As palavras são mais, agora, acordo, julgamento, prescreveu e totalmente. A história, a velhinha e o doutor. Tá? Já vou lendo com as palavras, vocês podem ver que elas estão destacadas aí em azul, né? Uma velha que tinha ficado quase totalmente cega devido a uma doença nos olhos, consultou um médico e fez um acordo com ele. Se ele a curasse, ela lhe pagaria um valor alto pela consulta. Mas, se ele não a curasse, não receberia nada. O doutor concordou e prescreveu um tratamento. Mas, toda vez que o doutor ia à casa dela para tratá-la, ele roubava algo da velha. E assim foi até que, por fim, quando ele a visitou pela última vez e a curou completamente, não havia mais nada na casa. Quando a velha viu sua casa vazia, recusou-se a pagar o valor da consulta. E, após ela recusar várias vezes, o médico a processou para que a velha lhe pagasse a dívida. No dia do julgamento, porém, ela apresentou sua defesa. O acusante, disse ela, declarou os termos de nosso acordo corretamente. Eu me comprometi a pagar-lhe uma quantia alta, caso ele me curasse. E ele, por sua vez, prometeu não cobrar nada se não conseguisse me curar. Agora, ele diz que estou curada, mas eu digo que estou mais cega do que nunca. E eu posso provar isso. Quando meus olhos estavam ruins, eu via perfeitamente os móveis e as outras coisas de minha casa. Mas, agora que, segundo ele, estou curada, não consigo ver mais nenhum móvel. Genial, né? Moral da história, quem se julga mais esperto que os outros acaba enganando a si mesmo. Ok? 3. Na parábola da questão anterior, a lacuna 1 poderia ser preenchida sem prejuízo de sentido por letra A inteiramente. Ok? Acertou aí? Espero que sim. 4. Na moral da história, a palavra esperto equivale a sábio. Muito bem. Aqui é onde a gente tem a moral. Quem se julga mais esperto, mais sábio aí. 5. Na lacuna 4, um sinônimo da palavra utilizada para preenchê-la é letra A, porém. Ok? Vamos a 6. A seguir, reproduzimos o primeiro parágrafo da parábola. Preencha as lacunas com sinônimos das palavras utilizadas pela autora. Lembrando que é possível encontrar outras respostas. Então, aqui são sugestões, ok? Não precisa estar igualzinho o que você colocou aí. Desde que tenha sentido que seja realmente sinônimo, tá bom? Então, vamos lá. As palavras estão destacadas aí, como vocês podem perceber. Uma senhora que tinha ficado quase completamente cega, devido a uma doença nos olhos, procurou um médico e realizou um trato com ele. Se ele a curasse, ela lhe pagaria um valor caro pela consulta. Mas se ele não a curasse, não receberia nada. O doutor aceitou e prescreveu um tratamento. Ok? Palavras parecidas aí. Sete, como vimos até agora, as palavras guardam relações de sentido entre si, como a sinonímia, né? Que é a mesma coisa de sinônimo, tá, pessoal? No entanto, podemos utilizar expressões ou mesmo orações como sinônimas de outras. Pensando nisso, reescreva a frase a seguir, substituindo a palavra destacada por uma oração. Vamos lá? O doutor concordou e prescreveu o tratamento. Então, a gente tem que substituir só esse concordou por uma oração, tá? Então, o meu ficou assim. O doutor aceitou o acordo e prescreveu o tratamento. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa correção. Um beijo a todos vocês, tá bom? Se cuidem. E ótima semana. Tchau. Tchau.